Eu não posso compreender Por que tudo mudou pra mim Foi uma palavra só Que tudo destruiu em mim Por que o mar tão calmo Não se transformou em fúria E não calou a voz que sem tremer Me disse aquele adeus Vi a luz do entardecer Aos poucos se apagar pra mim Não, não sabia se você Ainda estava junto a mim Chorei e o branco a deslizar Nem mesmo me deixava ver O rosto que disse sem tremer Aquele triste adeus Por que o mar tão calmo Não se transformou em fúria E não calou a voz que sem tremer Me disse aquele adeus Vi a luz do entardecer Aos poucos se apagar pra mim Não, não sabia se você Ainda estava junto a mim Chorei e o branco a deslizar Nem mesmo me deixava ver O rosto que disse sem tremer Aquele triste adeus Aquele triste adeus Aquele triste adeus Aquele triste adeus